Olá, sejam bem-vindos. Joana Marques não deixa nada por dizer. Desta vez o alvo foi a atriz Rita Pereira. Ora vejo o vídeo. Muito obrigada por assistir. Treino feito. E tu? Estás aqui a ver o meu story. Só para te avisar, eu estou quase aí de férias e a postar aquelas minhas fotos com uma sunguinha bem pequenina e aquelas duas boas assim. Tu que estás aí sentado e não foste treinar, depois vem para o meu Instagram deixar comentários a dizer que é silicone e que a perna é fininha e que são injeções e que é impossível ser verdadeiro. Mas fica aí sentado. Não vais treinar. Fica aí sentado e depois daqui a uns dias vai comentar as minhas fotos. Mas comenta com verdade. Mais um livro acabado de ler. Tu, que estás aí a ver as minhas stories, só para te avisar que daqui a umas semanas vou de férias e vou voltar a fazer aqueles posts, aquelas fotografias com uma legenda com untrinha bem pequenina, com citações muito profundas de autores russos. E tu então podes ir lá depois comentar e dizer, ah ela de certeza que não leu isto, foi buscar ao pensador.com.br, foi ao citador.pt, não leu mesmo os livros, eu estou a ver que não leu. Pois fica sabendo que enquanto estás aí sentado, a ver coisas inúteis no Instagram, eu li os irmãos Karamazov e o Crime e Castigo numa tarde. Podes ir lá comentar na mesma, mas comenta com verdade.